Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para acompanhar vocês em mais um momento de aprendizagem. Espero que você esteja bem, se cuidando e que você já esteja aí com o seu material prontinho, porque a nossa aula já vai começar. Então, nossa aula de hoje é aula de matemática e vamos começar com uma frase aqui bem interessante para a nossa reflexão. Essa frase é do escritor Mark Twain e dentre vários livros e poemas e textos, ele escreveu aquele famoso livro, a história do pequeno príncipe e provavelmente você já deve ter ouvido falar. E ele diz assim, coragem é a resistência ao medo e não a ausência dele. Quantas vezes você já ouviu falar, é fulano, é corajoso, ele não tem medo de nada. Na verdade, corajoso ele tem medo sim, mas ele continua mesmo com medo, mesmo tendo medo, ele vai lá e faz o que é necessário fazer. Então, resiste ao medo, não deixa o medo tomar conta e nem se desestabilizar, nem desistir das coisas por causa do medo. Então, que nós possamos ter também essa coragem para enfrentar os desafios que aparecem na nossa vida. Resistindo ao medo, porque a ausência de medo também não existe, né? Nós temos o medo que é uma emoção que serve para nos proteger. Ele serve para nos alertar dos perigos que existem, né? Mas quando a gente vê que o perigo é controlado, a gente conhece quais são as consequências, nós podemos resistir ao medo que nos paralisa e seguir em frente na direção daquilo que é necessário e que nós precisamos fazer. Então, que a gente possa seguir com coragem o caminho que nós precisamos percorrer, tá certo? Vamos lá começar a nossa aula com aquelas perguntinhas iniciais que tratam sobre o assunto do dia, né? O assunto da aula de hoje. Quais tipos de números você conhece? Nós trabalhamos aqui números, vários números, né? Os algarismos, estudamos o sistema de enumeração decimal, mas você conhece outros tipos de números? Nós já estudamos frações, né? Os números fracionários, que é aquele que é escrito um número em cima, outro embaixo, que ele mostra uma parte, né? Do todo, né? Que foi dividido e a gente toma uma parte de um inteiro, de um inteiro, é um número fracionário, tem os números romanos, algarismos romanos e outros números que são conhecidos por aí. Mas, você conhece outros tipos de números, outros tipos de numeração? Já ouviu falar em números decimais? E você sabe fazer a leitura dos números escritos com vírgula? Agora ficou mais fácil, não é? Quando eu falei números decimais, talvez você não tivesse lembrado, mas esses daí são os números que são escritos com vírgula. Você sabe fazer a leitura desses números? Ou você lê assim, 1,2345? É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, e aí você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Para começar, os números decimais são caracterizados por ter uma parte inteira e uma parte decimal, separados por uma vírgula. De modo geral, dizemos que números decimais não são inteiros, pois eles representam quantidades quebradas, ou seja, partes fracionadas de algo inteiro. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, do dinheiro, que é algo que nós conhecemos aí no nosso dia a dia. Nós podemos comparar os números decimais com os centavos. A nossa moeda é o real. Então, nós temos um real, dois reais, três reais. Mas, quando nós não conseguimos completar um real, nós temos os centavos. E para descrever os centavos, nós não sempre usamos a vírgula? Então, os números decimais na matemática são o que a gente, no nosso dia a dia, compara, podemos comparar aos centavos. E eles representam exatamente essas quantidades quebradas, porque ele não chega a formar um número inteiro. Assim como os centavos, ele vai até noventa e nove centavos. Se juntar mais um, aí já forma um real. Assim como o número decimal também, ele vai até zero vírgula noventa e nove, até vírgula noventa e nove. Se formar mais um, aí já vai para o número um. Já forma uma unidade. Então, por isso que ele é formado por uma parte inteira, que vai ser unidade, dezena, centena, que nós já conhecemos. E também pela parte decimal. Essa parte decimal aí é que nós podemos comparar aos centavos e fazer essa associação aí para ficar mais fácil da gente entender. Os números decimais estão presentes em nosso dia a dia, em diversas situações. E por isso, é importante aprender sobre elas. Com o dinheiro, nós temos essa vivência de conhecer os números decimais, de lidar com eles diretamente. Então, você tem ali a parte inteira, que é o real, e tem a parte fracionada, que é os centavos. Tem a parte decimal, que são os centavos. Mas nós também temos outros exemplos, como, por exemplo, as unidades de medida, metro, quilo, litro, as horas, hectares. Olha, tem 4,2 hectares. Grama, quilômetros. Enfim, principalmente as unidades de medidas que nós lidamos no dia a dia, elas vão estar relacionadas, podem estar relacionadas com os números decimais. E aqui, para trazer mais um exemplo de como os números decimais, eles representam essas partes quebradas, tem aqui o exemplo de meio litro. Então, meio litro, então, quer dizer que não tem um litro inteiro do suco. Então, não chegou a formar um litro inteiro. Então, eu só tenho a metade. É isso? É isso que nos mostra, é um exemplo claro do que são os números decimais. que são essa representação aí de algo que ainda não chegou a formar uma unidade inteira. É algo menor. Assim, é importante entender como funciona o sistema de posição e, consequentemente, a nomenclatura desses números. Ou seja, para poder fazer a leitura dos números. Quando nós estudamos o sistema de numeração decimal, nós vimos que, dependendo de onde está o algarismo na unidade dezena ou centena, ele vai receber um nome diferente. A gente lê aquele número de uma maneira diferente. Com os números decimais, também é da mesma forma. E aí, nós vamos analisar esse número, que é 2,4132. Então, a posição de cada número também tem a sua nomenclatura. Essa parte que vem antes da vírgula é a parte inteira, que nós já conhecemos e que nós chamamos de unidade, dezena, centena e que vai continuar recebendo a mesma nomenclatura. A gente lê normalmente. Agora, a parte que vem depois da vírgula, ele recebe o seu nome, cada casa, cada ordem aqui também recebe o seu nome. A primeira ordem, depois da vírgula, onde está o 4 aqui, por exemplo, é chamado de décimos. A segunda ordem, que é onde está o 1, o algarismo 1, é chamado de centésimos. Está vendo aqui? Ele está ligado aqui. Olha, o nome indicado é centésimos. A terceira ordem é a ordem dos milésimos. E aí já seria como se tivesse dividido por mil. Dividido por 10 são os décimos, dividido por 100 são os centésimos, e dividido por mil são os milésimos. A gente vai ver isso lá na frente. E aí pode continuar, né? Porque os números são infinitos para os dois lados, tanto para frente como para trás. E aí pode continuar. E a próxima aqui são os décimos de milésimos. Então aí pode continuar. Décimos de centésimos, décimos de... E assim por diante. E aí depois vem centésimos de milésimos, centésimos de décimos. E assim vai continuando até infinitamente essa nomenclatura. Mas nós normalmente utilizamos para os nossos estudos décimos, centésimos e milésimos. Esse daí é o que você precisa saber enquanto você é estágio 3. Você precisa saber que antes da vírgula nós temos a parte inteira. E depois da vírgula, a primeira casa são décimos. A segunda casa são centésimos. E a terceira casa, ou a terceira ordem, são os milésimos. Os décimos de milésimos eu vou deixar para que vocês pensem nisso depois. Então, veja por exemplo, que o algarismo 2 aparece duas vezes no número. Então ele aparece aqui antes da vírgula e aparece depois da vírgula. No entanto, ele representa quantidades diferentes. Esse 2 aqui representa duas unidades. O 2 da parte inteira indica duas unidades. Enquanto os números que estão à direita da vírgula representam frações de um inteiro. Ou seja, como se fosse pedacinhos, centavinhos de um inteiro. Assim, a leitura do número deve ser feita da seguinte maneira. Dois inteiros. E aqui eu vou ler o número que eu encontro aqui. E depois eu digo a última casa em que ele está. Então, o que é que eu tenho aqui? 4.132. E qual é o nome dessa ordem? Décimos de milésimos. Então eu vou dizer dois inteiros. 4.132 décimos de milésimos. Então é isso que eu vou dizer na minha leitura. Eu vou olhar até qual a ordem foi. E eu faço a leitura ali na... Faço a leitura ali na... Nessa ordem e vou seguindo aqui adiante. Agora vamos exercitar essa leitura. O primeiro número que aparece aqui é 0,42. Então, nós sabemos que o zero... Nós já vamos dizer aqui. Se não tem nada aqui antes da vírgula, então nós não vamos falar zero inteiros. Então eu não preciso dizer. Então eu só vou falar o que vem depois da vírgula. Então, eu leio o número aqui e vou dizer. Lembrando que a primeira casa é décimos. Então ele foi até os centésimos. Ele tem duas casas. Então aqui vai ser 42 centésimos. Vamos ver se está certo? Então aqui está certo. Olha, 42 centésimos. Porque ele só foi até a segunda casa. Então eu leio o número e falo qual é o nome daquela ordem até a qual ele chegou. Até a qual ele ocupou. Agora eu tenho aqui 3,4. Aí aqui, como eu tenho o número na parte inteira, então eu vou dizer qual o número é esse e depois eu vou falar qual o número que está ocupando e quais as ordens que ele está ocupando do outro lado. Como assim, Pró? Calma que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, olha, 3 inteiros e 4 décimos. Por que décimos? Porque aqui ele só está ocupando uma ordem, a ordem dos décimos. Se tivesse mais outro número aqui, aí seria centésimos. Outro número, milésimos. Vamos ver o próximo exemplo? Pronto. Agora eu tenho aqui um número que vai estar ocupando até a ordem dos milésimos. Então, nesse caso aqui eu já sei, vai ser 6 inteiros e 657, o quê? Décimos, centésimos ou milésimos? Milésimos. Porque ele está ocupando até essa ordem. Vamos ver, vamos corrigir? 6 inteiros, 657 milésimos. Então, aqui eu faço essa leitura porque eu estou ocupando até a terceira ordem. Então, eu tenho que chamar ele de milésimos. E aqui agora eu tenho mais um exemplo, onde eu tenho 9 inteiros, que é o que vem antes da vírgula, e depois da vírgula eu tenho 817. Se ele está ocupando três casos, então vai ser o quê? Décimo, centésimo ou milésimo? Milésimo. Então, vão ficar 9 inteiros, 817 milésimos. Então, eu leio o número inteiro, olha, 817, eu não falo 817. Então, 9 inteiros, 817 milésimos. Entendeu como é que faz? A gente lê o número que vem antes da vírgula e depois nós lemos o número que vem depois da vírgula e falamos qual é a casa que ele está ocupando, a ordem que ele está ocupando. Agora, nós vamos ver, vou mostrar para vocês que todo número decimal pode ser representado em forma de fração. Oxe, Pró, mas como assim? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem sim. A fração também é a representação de um inteiro que foi repartido, não é? Um pedaço de um inteiro. O número decimal, da mesma forma, também é a representação de uma parte, um pedacinho de um inteiro, uma parte menor que um inteiro. Então, as duas coisas estão relacionadas, as duas formas numéricas estão relacionadas. Então, se elas estão relacionadas, eu posso utilizar uma para representar a outra. E aí vocês vão ver isso agora, como é que faz. Porque provavelmente pode aparecer isso em atividades, em exercícios, e aí você já vai saber como faz agora. Olha aqui. Quando eu tenho aqui um número 0,8, quer dizer que esse número 8 foi dividido 10 vezes. Vamos voltar para o exemplo do dinheiro, que aí você talvez entenda mais fácil. Vamos imaginar que esse 0,8 aí seja 80 centavos. Se eu pegar R$ 8,00 e dividir por 10 pessoas, cada pessoa vai receber o quanto? 80 centavos, não é? E a representação do 80 centavos, não é isso? O 0,8? Se tem 0 ali depois da vírgula, não importa. O 0,8 aqui também dá conta dessa representação. Então, o 0,8, quando eu quero transformar ele em uma fração, eu vou observar quantas casas decimais eu estou ocupando depois da vírgula. Se nesse caso aqui o 0,8 está ocupando só uma casa depois da vírgula, então eu posso transformar ele em uma fração dividido por 10. Por quê? Porque se ele está ocupando só uma casa depois da vírgula, a fração que ele vai estar aqui depois dividindo vai estar sempre utilizando apenas um 0. Então, se ele ocupa uma casa decimal, a fração só vai ter um 0 embaixo. Simples assim. A regra vai ser, é clara. E é simples mesmo. Uma casa decimal, fração dividida por um 0, né? Dividida por 10, que só tem um 0. Agora aqui, no caso do 0,65, ele tem duas casas decimais. Tem o 6 e tem o 5 aqui, ocupando duas casas. Então, quando eu for fazer a fração, transformá-lo em uma fração, eu vou pegar o mesmo número que está aqui e vou escrever aqui em cima, porém, dessa vez, no denominador, ao invés de colocar o número redondo com um 0 só, eu vou ter que colocar dois 0. Por que, Prô? Porque aqui ele está ocupando duas casas. Então, eu não poderia dividir aqui, se tem dois números, dividir por 10. Eu não posso dividir 65 por 10. Já ficaria mais difícil para fazer essa divisão aqui. Porque ele está ocupando aqui duas casas decimais. Então, se ele ocupa duas casas decimais, quando eu fazer a fração, quando eu for transformá-lo em fração, eu utilizo dois zeros. Aqui, da mesma forma, ele também tem um número na frente, mas ele também só ocupa duas casas decimais depois da vírgula. Então, eu escrevo o mesmo número aqui. Olha o 5, o 3 e o 6. Mais embaixo, eu só vou colocar 100, porque 100 tem dois zeros. Então, eu só observo o que vem depois da vírgula. Tem o 5 aqui, mas o 5 eu não vou observar. Eu vou observar quantos números tem depois da vírgula. Olha o 3 e o 6. Então, aqui eu transformo ele em uma fração, colocando o 100, porque o 100 tem dois zeros. Então, duas casas decimais, ou seja, duas casas preenchidas depois da vírgula, vai se transformar em uma fração, onde embaixo vai ter dois zeros, ou seja, com o número 100. Mas, se eu tiver preenchido três casas decimais, seguindo assim, né, a ordem. Então, eu vou ter que fazer, pegar o número que está aqui e colocar no numerador. E no denominador, eu tenho que colocar mil. Porque mil tem três zeros. Esse resultado aqui, era como se eu pegasse o número 47, né? É como se eu pegar o número 47 e dividi-lo por mil. Aí, eu vou ter esse resultado. Você quer ver? Pegue a sua calculadora e faça essa continha, que aí você vai ter essa resposta. Toda fração é como se fosse uma divisão. Você pega o número de cima, divide pelo de baixo, o número do numerador, divide pelo número que está no denominador, e veja se vai ser esse resultado. Aí, você confere e vê se vai dar certo. Aí, agora, então, nós vamos ligar cada número decimal à sua representação fracionária. Eu tenho aqui quatro números decimais. Lembrando que eu tenho que olhar os números, a quantidade de casas que tem depois da vírgula. Então, aí, eu vou saber se é 10, 100, 1 milhão, e assim por diante. E aí, vamos lá? Aqui no 0,31, eu tenho dois números depois da vírgula. Então, qual desses números que vai ser 31 sobre 100? Fácil, né? Porque eu tenho dois zeros depois da vírgula. aqui no 1,5 eu só tenho um número após a vírgula. O que vem na frente eu não vou observar. Então, ele vai ser sobre 10. Eu pego todos os números, coloco o numerador, e embaixo eu vou colocar 10. Aqui no 5,8,2,5 eu tenho quatro números depois da vírgula. e por isso que ele vem aqui e fica sobre 10.000. O denominador dele vai ter 10.000. Porque ele tem quatro números depois da vírgula. Se essa vírgula estivesse aqui no entre o 8 e o 2 fosse 58,25 aí seria só dois zeros. O número embaixo. seria 100. E por último eu tenho aqui 0,007 James Bond e ele vai se transformar em uma fração onde o denominador é mil. Então, isso aqui se faz também quando eu quero transformar um número decimal em uma fração. Ele sempre vai ser uma fração onde o denominador vai ser 10, 100, 1000, 10.000, 1 milhão e a quantidade de zeros que tem o número embaixo depende da quantidade de casas que ele está ocupando no número decimal. Agora, como é que eu sei qual número decimal é maior do que o outro? Porque tem uns que tem vários zeros na frente e outros não tem zero. Tem alguns que parecem maiores do que outros mas não são. Vamos lá. Para comparar os números decimais é a mesma coisa de uma comparação de preços. Nós fazemos isso o tempo todo. Então, primeiro nós observamos a parte inteira. Olha o exemplo aqui. Nesse caso aqui 1,56 1 inteiro e 56 centésimos e eu tenho também aqui 1 inteiro e 78 centésimos. Se nesses dois aqui eu olhei a parte inteira tanto dessa como dessa a parte inteira é 1. Então, ainda não dá para saber se eu fosse olhar só pela parte inteira qual é o maior. Nesse caso a parte inteira dos dois números são iguais. Então, nós observamos os décimos. os números que estão na casa dos décimos na ordem dos décimos. Aqui no primeiro número é 5 e na outra é 7. Então, eu já sei qual é o número maior que é o 7. Então, vai ser o 1,78. Descobrimos que esse número maior é 1,78 ou 1 inteiro e 78 centésimos. Vamos aprender a falar corretamente. Mas, quando tanto a parte inteira quanto os décimos são iguais aí nós vamos adiante nós olhamos os centésimos e assim por diante. Se for tudo igual nós olhamos os milésimos os décimos de milésimos e vamos assim por diante. Vamos procurar a diferença para comparar qual é o maior ou o menor. Vamos lá. Nesse número aqui a parte inteira é 1 e nesse também. Os décimos são 5 e nesse também 5. Então, é tudo igual. Mas aqui os centésimos aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 9. Então, nesse exemplo o número maior é 1 inteiro e 59 centésimos. Então, esse é o número maior porque eu achei a diferença aqui entre o 6 e o 9. Agora, vamos pensar. Na aula de educação física os alunos correram por 10 segundos e anotaram a distância na tabela abaixo. Quais alunos percorreram a maior e a menor distância respectivamente? vamos ver aqui quem foi que correu a maior distância e a menor distância. A distância que para cada um percorreu está aqui. 33 e 15 32 e 8 33 e 107 34 e 25 33 e 109 e 30 e 98. Primeiro, nós vamos observar a parte inteira. 33, 32, 33, 34, 33 e 30. Então, aqui facilmente eu posso encontrar já a menor distância que foi a de Juliana porque 30 é o menor número dentre todos. E aqui também observando a parte inteira 33, 32, 33, 34, 33 e 30. Eu também encontro quem foi que correu a maior distância que foi Miguel que tem o número 34. Agora, se eu fosse comparar por exemplo Pedro Aline e João. Todos correram 33 metros, mas a diferença está na parte decimal. 15, 20, 15, 107 e 109. Onde é que eu ia achar a diferença aqui? Eu ia achar a diferença nos centésimos porque aqui é 1, 1 e 1. E aqui é 5. 0 e 0. Então, nesse caso, o Pedro aqui seria então o terceiro lugar, o segundo lugar, melhor dizendo, porque o 5 é maior que o 0 das outras marcações. Enfim, essa foi a nossa aula de hoje sobre os números decimais. Espero que você tenha entendido, aprendido algo novo e te espero na próxima aula. Um abraço, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.